E fala pessoal, e tudo e bom com vocês. E fala com você que é o Zeag... Ai, escreve, diz um nome de equipe 949 com o Juninho. Tamo junto, Zeaginho. E aqui quem tá falando é o Juninho. Vamos começar o primeiro, perfeito. Eu vou quebrar esse poxa na porrada. Aqui, quem tá falando de perto? Esse poxa é o Nanini aqui. Tô aqui nessa série aqui, né? É o Daniel Bostas. E você respeita a coisa? É o Daniel Bostas, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Vamos lá. X1 aqui. Temos o Juninho daqui, ó. É o Bruno, que é todo um dos animes. Pessoal. Pode vir aí pro caneta. Opa. É o Zeagome. Pessoal, vamos aqui iniciar o nosso X1 definitivo. X1 aqui com enxada de diamante e botinha de couro da Like. Lá vai ter o vídeo pra vocês queiverem ficar na favorita e se ir embora. Bruno, você poderia ir pra lá, por gentileza, pra plateia? Pessoal, olha aqui a plateia chique, 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 pessoal. Super chique, chique, chique. Bem tranquilo. E aí? Aqui, ó, eu confio nesse Creeper aqui. Ele tá falando vai Juninho. E tá em terraso, mas vai Juninho. Aqui também, ó, como você tá aqui. Tá, tá. Pessoal, eu vou ficar aqui nesse canto aqui. Vamos lá. O cara já tá ali espiando. Olha só que bicha bonita, pessoal. Ali tem o Zeagalode. Ali tem o IFRN. Ali tem a Ponte Neto Navarro. E aí, Damiá, como é bom com você? Então, bora lá. Juninho, fica lá no canto. Então, bora lá, pessoal. No 3, alguém podia contar aí? Vamos botar no chat aí. Tá aí, já tá voando, mano. Começou, pessoal? Começou brincadeirinho? Essa aqui brincadeira, cabelo. Opa, que o combate para pessoal. Opa, opa, que tá bem. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Opa. Quem ganhou? 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 Calma, minha louca, Lili. Eu ganhei, pessoal. Naci com o PMP. Como vale a tudo, eu sou o do vivo, Pedox, fazer o vídeo mostrando a placa de inscrito dele. Eu vou, eu sou o presidente. Pessoal, um beijo para a vó do Pedro. Deixa o Pedox, ele é meu amigo. É meu amigo. É meu amigo. É meu amigo. Pedox? É meu amigo. É meu amigo. O que é? Estou destruído, ali é louco, Lili. Cadê o Juninho? Juninho? Alô, Juninho? Tô chegando. Sim, mas cadê tu? Eu tô estudando, eu tô estudando Juninho. Tava lá em São Gonçalves. Juninho? Eu nasci com coisinhas. Juninho? 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 Juninho, que dono. Cadê o Juninho? Como tem embaixo Juninho, cadê você, pessoal? Juninho? 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 Nossa, que desgraça de garílica. Juninho? Pessoal com Juninho. Pessoal com Juninho. Não, bora brigando, bora. Olha só atrás. Bora brigando, o Boga King.